Olá meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no Youtube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no Youtube porque estou ensinando música, mas no curso eu simplifiquei bem mais porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, batidas, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta, cada pasta 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp, essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas, muito importante, você agora só não aprende, não realiza o seu sonho se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então valeu gente, informações no Zap. Tchau! Olá pessoal, olá amigos e amigas, povo querido, povo amado, um abraço a todos vocês, meu muito obrigado por tudo. Vou deixar hoje para vocês um grande sucesso de Fernando Mendes, Menina da Calçada, uma música linda, de grande sucesso, tá? Espero que vocês gostem. Tão sozinha na calçada, vendo gente a passar, o seu corpo tão pequeno, qualquer um pode levar, Seu passado é tão triste, seu futuro uma ilusão, uma espera infinita, pelo amor que nunca vem, Mas, eu cruzei o seu caminho, vou mudar o seu destino, vou lhe dar o meu amor, Sei que as menina da calçada, mas serás a minha amada, vou viver só pra você, Tão sozinha na calçada, vendo gente a passar, esperando por alguém, esperando por alguém, E talvez nem vai chegar, os seus olhos não encontram, o que o pensamento busca, E a vontade de chorar, mas, eu cruzei o seu caminho, vou mudar o seu destino, vou lhe dar o meu amor, Sei que as menina da calçada, mas serás a minha amada, vou viver só pra você, Mas, eu cruzei o seu caminho, vou mudar o seu caminho, vou mudar o seu destino, vou lhe dar o meu amor, Sei que as menina da calçada, mas serás a minha amada, vou viver só pra você, É isso aí meus amigos, uma canção linda do Fernando Mendes, essa música é muito bonita, né? Logo logo vou deixar pra vocês batidas e acordes dela aí também, tá bom? Hoje é só a música, tá? Mas se você gostou, você já deixa aí seu like, você pode compartilhar, você pode baixar, Coloca aí um pendrive pra você ouvir, tá bom? Você pode compartilhar com os amigos, pode fazer o seu comentário, E eu só tenho a te agradecer, dizer o meu muito obrigado pela parceria, pelos likes, pelas visualizações, Muito obrigado, espero que Deus continue abençoando cada um de vocês, sucesso pra todos, tá bom? E logo logo a gente vai chegar aqui com mais sucesso, tá? Se você quiser aprender a tocar violão, a oportunidade é esse curso que eu ofereci aí na frente, Um curso sem teoria, só prática, pra você começar a tocar na segunda semana, E logo ano que vem eu vou lançar a segunda parte do curso, que é interessantíssima, Onde você vai aprender a fazer as escalas, pra fazer os solos que vocês tanto tem vontade, tá bom? Então meu muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau!